O que que tu tá fazendo? Eu vou fazer uma sobremesa de limão Hum? Essa bolachinha, olha que maravilha Um wafer de limão? Isso Hum, eu não sei se vai dar pra esperar Vamos espremer o limão antes Não me olha com essa cara Não me olha com essa cara O espremedor da véia Esse aqui é moderno Espremedor de última geração Será que alguém já viu isso aí? São poucos que viram Poucos vivos, né? Quanto que deu? Não tem nada escrito aí, mãe Tu acha que eu enxergo? Tem 100ml de suco Então vamos fazer com ele Hum E agora? E agora eu vou tirar essa coisa aqui Vamos lá então? Vamos Vamos fazer o creme? É Uma de cada pelo É, o que tinha? É Não tem importância Isso vai ficar uma delícia A sobremesa pra qualquer hora Então vamos precisar de Duas caixinhas de creme de leite Troca E duas de leite Com o lugar de sal Sem energia de suco de limão E agora vamos bater Prontinho Prontinho, um minuto Eita, eu já quero tomar isso aí assim Colherinha Uma colherinha aí, ó Dá um abraço Meu Deus Fica meio cremozinho assim Quando gelar fica melhor Sim, agora vamos montar Fica mais ainda Montar nosso mené Nosso mené Fé de limão Começamos com uma calada Bem pouquinho Os rachadores passando Sempre tem, né? Sempre Só forrar? Bem fofinho Mais uma camada Bem fofinho Vamos acabar com esse creminho Vamos dar essa colher de chá O que? Vai sobrar? Vou deixar dois Se eu não comer ali no creme Eu vou comer no pacote Olha que barbara ali, ó Por isso tu demorou pra ralar Olha a dificuldade O ralou um chocolatinho branco Pra botar de cobertura Mas aí não tem como, né? Olha, coitadinho Pegou o ralador da sininha? Uhum Mas ele funciona, ó Funciona, sim, sim Três dias e três noites É o que leva Ah, mas fica uma delícia Olha só, eu ralei aqui, ó O pessoal faz do jeito que quiser Sim, não é opcional, viu? Não se eu pôr chocolate se não quiser O chocolatinho branco Ah, não é? Isso fica muito bom Que beleza Agora pra finalizar Limão Nós raspimos Agora vou pegar esse maior aqui Esse com cinco Não raspa o branco Nem os dedos Nem os dedos Que excelente Agora vai fora o gelou Vamos colocar esse Pra ficar geladinho Pronto, nosso doce Nossa, a sobremesa de limão Ficou maravilhosa Ficou quatro horas no gelo Agora vamos ver Como é que ficou por dentro Olha isso Que delícia Jesus Meu Deus Vamos ver Que tortura é essa Ops Eu gosto de chocolate Vou provar Limão maravilhoso Eu vou almoçar E depois eu vou comer Por isso que eu vou comer Só esse pedacinho O toro Ficou perfeito Não pra enjulado Muito bom Façam Dá aquele joinha pra véia Compartilhe nossos vídeos E até o nosso próximo Até mais